Bom, olá a todos, meu nome é Mikel e a gente vai falar um pouco sobre a consciência humana versus a inteligência artificial. Bom, de acordo com o site Worldometer, há por volta de 7,9 bilhões de pessoas no mundo atualmente. No meio de tanta gente, o que faz com que você e eu sejamos únicos? O que garante a individualidade do nosso ser? Será que tem a ver com o aspecto biológico, genético? Ou será que é algo, digamos, mais profundo, algo que não é material, que não é palpável? Bom, uma curiosidade, você sabia que aproximadamente 99,5% das informações contidas no DNA humano são iguais entre as pessoas? Bom, então esses 0,5% já são mais do que o suficiente para garantir que sejamos geneticamente únicos. Além do DNA, podemos listar vários traços capazes de nos diferenciar uns dos outros, como as digitais, o nosso modo de andar, os batimentos cardíacos, a voz, o cheiro, os trilhões de bactérias que vivem dentro e fora do seu corpo, as ondas cerebrais e por aí vai. Bom, apesar da lista ser extensa, ela ainda não nos dá uma resposta plausível do que nos faz sermos. Não só uma ilha, mas um universo inteiro em toda sua complexidade. A famosa frase do filósofo René Descartes, Penso, logo existo, nos abre um leque de reflexões sobre o âmago da mente humana. Cada um tem uma forma única de pensar, de sentir e de entender o mundo em sua volta. Ao trazer essa frase para o mundo físico, conclui-se que o mundo e as suas coisas passam a existir, a maneira que eu pessoalmente vejo. Por exemplo, A forma que eu vejo o mundo, penso, sinto em mim ao cenário, se difere da sua forma. O gosto que eu sinto ao comer algo, a minha concepção de belo e atraente, e nada sobre mim pode ser provado que é igual a você. Talvez nem o vermelho que eu enxergo é o mesmo que o seu, talvez não seja. Apenas que ambos chamamos de vermelho, porque não foi ensinado esse fato. Tendo isso em vista, ao trazer a frase de Descartes como reflexão, podemos resumir toda a existência do homem à mente, ao pensamento, às nossas ideias e à nossa consciência. Nossa existência como indivíduo não é necessariamente nossa existência como ser vivo. Sem entrar em questões religiosas, o que se sabe é o quê? Quando um corpo morre, acaba a vida, acaba a consciência, certo? O fato é que todo ser humano que passa pela Terra tentava ou tenta ainda deixar sua marca na própria Terra, se deixar registrado, tanto cientificamente quanto artisticamente, da maneira que cada um pode ou sabe. Isso lembrando que, de uma maneira subjetiva, sempre estivemos buscando uma forma para imortalizar o nosso ser. Mas e se a gente pudesse viver eternamente? Uma máquina, por exemplo? Será que seria possível fazer um upload do nosso ser para uma espécie de inteligência artificial? Ou será que isso é muito coisa de ficção científica? O fato é que não é de hoje que a sétima arte trabalha com isso, no caso, o cinema. A ideia pode até parecer absurda, mas como é dita em uma frase de Albert Einstein, se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. Ou então uma frase atribuída a Sigmund Freud, o pensamento é o ensaio da ação. Resumindo, se a gente pode pensar sobre essa possibilidade, por que não tentá-la colocar em prática algum dia? Talvez não seja até nessa geração, quem sabe em outra. Bom, mas antes precisamos entender um pouco sobre a diferença entre cérebro, mente e consciência. De acordo com o neurolinguista e hipnoterapeuta Lucas Naves, nosso cérebro é como se fosse um disco rígido de um computador, e que basicamente seria semelhante para todo mundo. O que nos diferencia primeiramente seria a nossa mente. Segundo ele, a mente é onde estariam nossas programações, as crenças, as experiências vividas, as emoções, medos e hábitos. Bom, o cérebro é a estrutura física, ele precisa de mente, das programações e das experiências. A mente de um esportista, comparada a de um médico, por exemplo, não funciona do mesmo jeito. Cada um tem uma programação única. Lucas Naves acredita que essa mente pode ser reprogramável com a hipnose, por exemplo, alterando hábitos, crenças, além de ressignificar emoções. Essa reprogramação e manipulação da mente pode ser obtida quando assistimos o filme Corra, por exemplo. Bom, o filme Corra, do gênero suspense e terror psicológico, ele conta a história de Chris, que viaja para uma vila para conhecer a família de Rose, sua namorada. Chegando lá, ele é recebido de forma calorosa pelo pai de Rose, um neurocirurgião, e sua mãe, uma psicóloga. Ao conviver com os demais moradores, ele percebe que há algo errado, quando, em alguns momentos, eventos de relapso acontecem com alguns rodeões, como se existissem duas pessoas convivendo no mesmo corpo, e uma, que dormente por alguns segundos, recobre a consciência. Chris entende a toda verdade quando acorda amarrado em uma cadeira, e à sua frente os pais de Rose, que, por meio de hipnose, tentam transferir o ser Jim, pai de Rose, para dentro do corpo de Chris. E ele entende que todos na vida são corpos escravos de outras consciências, de pessoas centenárias que almejavam a imortalidade. Até mesmo seu namoro com Rose era uma manipulação para levar um novo recipiente para eles. Para a ciência, nossos pensamentos, resumidamente, comunicações entre neurônios, as estruturas que são responsáveis para controlar todo o nosso corpo, imagine-as como os códigos de um problema, responsável por todos os cálculos e controle de informação, e que o resultado destes é o que dita as nossas conclusões sobre algo, nossas emoções e até mesmo nossa forma de pensar. Se assim for, nosso ser, o que até mesmo muitas religiões explicam como uma alma, não passa do trabalho dos nossos neurônios e nada mais. Esse questionamento sobre a existência levaram um bilionário russo chamado Dmitry Tskhove a tentar fazer o pilote de seu próprio cérebro para um computador. Ele disse, nos próximos 30 anos, farei com que possamos viver para sempre. Seu plano é que mais no futuro seja possível transferir a personalidade de uma pessoa para um corpo robótico, ou talvez humano, totalmente novo. Seu projeto tem como diretor o neurocientista Hendel Coney, que já trabalhou no Centro de Estudos da Memória e do Cérebro da Universidade de Boston. Para Coney, esse plano pode ter sucesso, pois a ciência não sabe exatamente como o cérebro gera as memórias. E essa descoberta poderia nos levar a um outro patamar, com o cérebro sendo mapeado com exatidão. O mesmo poderia ser feito com o computador, levando em conta se este, por sua vez, poderia ser considerado como uma cópia perfeita dos nossos seres considerados únicos. Muitas instituições de neurociência especialistas já estão estudando uma forma de criar um cérebro humano artificial, como uma Brave Project, que junta 135 instituições na Europa para tentar criar o servidor Conteodoma IA de um humano artificial. Bom, esse tema está conectado a várias áreas do conhecimento, como a religião, psicologia, filosofia, sociologia, biologia, até mesmo a física quântica. Bom, a gente tentou trazer uma abordagem clara e sucinta a fim de despertar em vocês o interesse para pesquisar e aprofundar mais no assunto. É preciso admitir que fomos permanentemente afetados pela tecnologia e suas revoluções, e continuaremos sendo. Desde ferramentas para facilitar e otimizar o trabalho, até os avanços na medicina. Nós devemos as evoluções na área da computação e as inteligências artificiais. Mesmo que pareça utopia, é importante manter esse tipo de discussão. A ideia de manipular a mente e até mesmo copiá-la e transferir-la pode ser útil em casos de doenças terminais do corpo, por exemplo, ou no combate a doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Agora, a pergunta final é, mesmo que essa ideia insana desse bilionário russo se tornasse real, uma possível consciência desenvolvida pela máquina seria igual à consciência de um humano? Mesmo que absolutamente todas as informações armazenadas no seu cérebro, todas as experiências, sentimentos, emoções, e sua própria consciência desenvolvidas até o dia da sua morte, fossem copiados e transferidos? Talvez a nossa essência, algo a mais que nos faz humano, talvez a existência de uma alma seria perdida. Você deixaria de ser um ser humano para se tornar uma máquina? O quão grande é seu desejo de viver para sempre?